Fala, seus mal diagramados! As redes sociais fortalecem a ilusão da meritocracia. Influencers sarados e bem-sucedidos vendem um sonho de que é possível conquistar tudo o que você quiser, desde que você acorde às 5 da manhã e tome banho gelado, faça apostas numa plataforma que eles divulgam e comprem um curso que hoje está na promoção, baixando de R$ 50 mil para apenas R$ 299 em 10 parcelas sem juros. Todo mundo quer ter acesso à fórmula do sucesso, pegar um atalho para o Eldorado dos escolhidos, nem que para isso seja preciso pisar em algumas cabeças, cometer pequenos delitos ou comprometer todo o orçamento familiar com tigrinho e rifas ilegais. Essa estratégia dá tão certo que hoje temos até um ícone do empreendedorismo do abstrato liderando corrida para comandar a prefeitura da maior capital do país. Não adianta buscar explicação na racionalidade para compreender o sucesso de gente como Pablo Marçal. A resposta não virá daí. O apelo está na identificação que uma parcela grande da sociedade tem por esse personagem. Ele representa a realização de um sonho que é baseado no arco do herói pobre, picareta e burro que ficou muito rico enganando otários e sendo especialista em vários nadas. O melhor dos mundos para quem sabe que o único talento é o de enganar incautos. É isso que parte da população almeja reproduzir. Reportagens e investigações recentes provam que não é apenas Marçal quem ostenta a fortuna de origem duvidosa enquanto vende em público a imagem da autorealização pessoal, profissional e financeira. Praticamente todas as histórias de sucesso que são admiradas nas redes foram construídas em cima de muito trambique e isso não é exclusividade de coaches bolsonaristas messiânicos. Mas antes de continuarmos com essa história, fiquem agora com uma mensagem da Insider e do nosso garoto propaganda, o Marco Bezzi. Setembro é o mês do dia do cliente. O calor voltou e seja no frio ou nesse calor arretado, a Insider te traz as melhores soluções para seu guarda-roupa nunca mais ser um lugar deprimente e chato de abrir. E com muitos descontos que eu falo logo mais. Com as camisetas, calças, underwear, shorts, bermudas, bonés, jaquetas e todas as peças da Insider, você vai sair bem diagramado para o trabalho, para seus dates, para encontrar os camaradas, para ficar em casa, se olhar no espelho. Como é que é, Matias? Ah, aquela música do Yahoo! Quando faz amor, se olha no espelho... Tá, parei, parei. Isso porque você não vai mais passar vergonha com roupa amassada. Ela desamassa no corpo e no cabide. Não fica com aquele... C.C. ou gormoso. Cai perfeitamente no corpo porque vai do PP ao XXGG. E pode combinar com todas as suas roupas, porque tem uma gama de cores incríveis. E de 8 a 22 de setembro, a Insider está no dia do cliente. E com o nosso cupom, que te dá 15% de desconto, mais as ofertas do site, você poderá ter um desconto de até 30% mais frete grátis. Não perca a chance de mudar seu guarda-roupa para melhor. Entre para o time da Insider. Bora! No último domingo, o Fantástico trouxe duas reportagens sobre figuras muito conhecidas no país. A advogada e influencer Deolane Bizerra e Gustavo Lima. Os dois estão envolvidos em esquemas com sites de apostas esportivas. Setor que nos últimos anos gerou mais danos para o Brasil que o tráfico de drogas e o narco garimpo. Tanto Deolane quanto Gustavo foram alvos da Operação Integration, que apura o uso de empresas e casas de câmbio para lavar dinheiro com jogos eletrônicos. A justiça chegou a bloquear 20 milhões da Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira e negócios de Gustavo Lima. Isso aconteceu porque, de acordo com o Fantástico, a produtora teria sido usada para lavagem de dinheiro de apostas esportivas online ao se associar com a Vaidebet. A justiça mandou bloquear 20 milhões de bens da Balada Eventos, além de imóveis e embarcações em nome da empresa. Um avião de Gustavo Lima também havia sido apreendido na operação. Embora a defesa de Gustavo alegue que ele é vítima de uma injustiça, existem coincidências em excesso nessa história. Antes de mais nada, Gustavo Lima é garoto propaganda da Vaidebet. Isso por si só não diz nada. Mas o dono da casa de apostas é amigão do cantor, tanto que estava com ele, com Ronaldo Caiado e Cássio Conká, num iate na Grécia na última semana e deu uma carona para o ministro do STF em uma de suas aeronaves. José André da Rocha Neto, que também é investigado, foi quem adquiriu a aeronave apreendida de Gustavo Lima e teve quase 200 milhões de reais bloqueados pela justiça nos últimos dias na mesma investigação. Pode ser que realmente Gustavo não saiba de nada e se não sabe, passou atestado de mau gestor e cabaço, porque é impossível se associar financeira e até pessoalmente com alguém assim e ignorar por completo sua biografia. Mas pior que o elo do cantor com a Vaidebet é o de Cássio Nunes Marques com esse milionário. É complicado um ministro do STF ser tão íntimo assim de um cidadão com essa ficha corrida. Outra empresa conhecida desse ramo também é alvo das investigações. Trata-se da Esportes da Sorte, que é associada à influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A empresa é legalizada, tem sede em Curaçal e foi criada por Darwin Filho, filho de Darwin Henrique da Silva, famoso bicheiro do Recife. A suspeita da justiça é que tanto a Esportes da Sorte como outras empresas do segmento foram criadas para branquear capitais provenientes do jogo do bicho. Muita gente que atuava na tradicional jogatina brasileira migrou para as apostas online nos últimos anos. Além disso, a investigação culpa os influencers que emprestam seus prestígios e alcance nas redes para divulgar os jogos, afirmando que ganharam muita grana apostando quando nada disso é verdade. E Deolane era uma das principais caras da Esportes da Sorte. Só que ela queria mais e abriu a própria casa de apostas com capital de 30 milhões de reais. A polícia, no entanto, acusa a advogada de abrir a empresa apenas para lavar dinheiro e bloqueou 34 milhões dela. Deolane diz que fatura um milhão e meio por mês e, em sua prisão, alegou ser perseguida apenas por ser uma pessoa de origem pobre, nordestina, que batalhou e venceu na vida. O coitadismo cultural não poupa mesmo ninguém e serve tanto para se vender como merecedor como para se colocar no papel de vítima quando o bicho pega. É fantástico isso. Por outro lado, as investigações apontam que essas mesmas empresas usam diversos subterfúgios para lavar dinheiro do crime organizado, inclusive adquirindo itens de luxo para ocultar fortunas. No canal Iconografia da História, o advogado criminalista Caio Padilha explica que esses esquemas embaralham o caminho do dinheiro para dificultar a localização da origem. Ele também comenta algo que me chamou bastante atenção. Caio fala sobre a quantidade de influenciadores envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro que nem estão cientes disso. As autoridades, na verdade, têm investigado é a utilização de influências para ostentar bens de luxo, mas que na verdade estão em nome de terceiros e dessa forma o influencer ajuda a ocultar a origem daquele dinheiro sujo. Ele pode receber, por exemplo, esse item como uma permuta sem saber que na verdade foram adquiridos com recursos ilícitos. Isso acontece quando eles recebem uma boa quantidade de grana pelo pagamento de cachês para divulgar marcas com o objetivo de esquentar dinheiro de origem ilegal. E eles também estão sendo usados para ostentar bens de luxo adquiridos com recursos ilícitos pelo crime organizado. Muitas vezes aquele carrão, o avião ou a mansão que o seu influencer exibe é fruto de uma permuta feita com alguma empresa que tenta esquentar esses recursos mesmo que o influencer não tenha noção desses detalhes. Vocês devem estar se perguntando Tá, mas o que o Corinthians tem a ver com isso? Infelizmente, como corintiano, eu digo que bastante. Desde que assumiu a presidência do timão, Augusto Melo atraiu dois grandes patrocínios para o clube e foram justamente o da Vais de Bet, cujo dono é amiguinho do Gustavo, do Cássio Conká e tá foragido da Justiça, e da Esportes da Sorte, que teve seu proprietário preso. Lutamos bravamente por uma regulamentação eficaz, segura e responsável. Conseguimos. Nos acusam de obscuridade quando, desde o nosso surgimento, nos colocamos dentro de uma sala lotada de refletores ao sol do meio-dia. Temos a certeza da nossa inocência. Detalhe, a Esportes da Sorte está diretamente ligada com a contratação do jogador Memphis Depay e prometeu aporte de R$ 57 milhões pelo holandês. O contrato visa multar a empresa caso o acordo não seja cumprido. Mas mesmo que nessa tratativa tudo se resolva, o Corinthians também recebeu R$ 56 milhões da Vais de Bet por meios ilícitos e a diretoria alega que não tinha conhecimento disso e vai processar a antiga parceira. Assim como no caso de Gustavo, se realmente a diretoria do clube foi enganada, é motivo para impeachment, porque não há a menor chance dessa turma gerenciar um clube desse porte. Seja como for, parece que o Brasil de 2024 é uma grande lavanderia de grana em que todos os negócios atuais passam por algum acordo nebuloso com plataforma de apostas. E a própria Globo, que encabeça essas reportagens, tem interesse no assunto, já que em breve lançará sua plataforma de apostas em parceria com a MGM. As denúncias e investigações existem e para a emissora elas são até essenciais, pois ajudam a diminuir os concorrentes em campo. Uma situação em que a Globo, como quase sempre, sai vitoriosa por W.O. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, não se manda sua aposta, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, são presentes também no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no Threads. Procurem a gente por lá. Não deixem de conhecer também nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, Instituto do Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que acreditam que dá para ficar rico por meio de jogo do tigrinho e aposta esportiva, só temos uma coisa para te dizer, não passarão. Tchau.